Por que potencial não significa nada sem atitude ou consistência por trás das nossas ações? A gente vai ver cães com excelente potencial, a gente vai ver pessoas com excelente potencial, mas nem sempre isso se materializa, isso gera muita frustração. Existe uma razão pela qual nem todo mundo que sobe na vida ou ocupa um espaço privilegiado nesse universo são necessariamente as pessoas com mais potencial. Elas não são necessariamente as pessoas mais talentosas, se assim a gente poderia comentar. Todos os cães que eu treino, eu treino pra eles desenvolverem um potencial de serem bons companheiros. Ao mesmo tempo, os meus clientes, eu tento orientá-los pra que eles tenham o melhor potencial pra serem donos de cães e fazer o melhor que eles podem pra conduzir, incluir seus cães no seu dia a dia de verdade. Isso é você trabalhar em cima do não-talento, necessariamente, tá? E eu não posso necessariamente escolher pessoas que tenham um talento pra isso. Eu tenho que fazer com que esse talento, essa possibilidade surja no trabalho consistente, na prática de todo dia. É isso que faz a diferença. Porque, no fim das contas, se você colocar dois indivíduos com potenciais completamente diferentes, o que vai mais longe não é necessariamente o que tem mais potencial. O que vai mais longe é o que se esforça mais, é o que tenta mais, é o que pratica mais, é o que leva aquilo ali mais a sério. Obrigado. Obrigado. Obrigado.